A coisa é cultural, isto é, é histórica, e não é só aqui, em todo lugar. A gente imagina que o presidente da república é o dono da nação, é aquele que manda mais. Agora, isto, há muito tempo, não é verdade. Na época do absolutismo monárquico, os reis mandavam em tudo, resolviam tudo, não tinha justiça que os atrapalhasse. Mas com o progresso das relações sociais, hoje é pacífico que o governo de uma nação, ele depende não só do presidente da república, mas de três poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Isto é, são três poderes que são independentes e devem ser harmônicos entre si, mas cada um tem o seu papel. As manifestações que a gente tem visto recentemente, são para que haja o fim do Supremo Tribunal Federal, o que significaria o fim da justiça, e o fim do Congresso Nacional, o que significaria o fim da representação popular para fazer as leis. Eu reconheço que nós temos gente no Supremo das quais a gente não gosta. Também entendo perfeitamente que o nosso Congresso é um Congresso que tem também gente ruim. Mas isto não autoriza ninguém a simplesmente acabar com o Supremo e acabar com o Congresso. Se acabar com o Supremo e acabar com o Congresso, o que sobra? É o executivo. Então, o que sobra é o autoritarismo. Isto é, nós já passamos por fases difíceis no país, mas estamos numa época em que a gente precisa incorporar as conquistas. Viver só com um presidente da República é o fim do mundo. Não tem o menor cabimento. Então, as pessoas que querem o fechamento do Congresso e do Supremo, estão querendo autoritarismo. E autoritarismo não serve a ninguém, a não ser aqueles que estão no poder. Os três poderes é que devem tomar conta do país. E, no caso de a gente encontrar defeitos neles, o papel nosso, como cidadãos, é aperfeiçoar. Aperfeiçoar o Congresso, o que é? É fazer com que um Congresso seja composto de pessoas com crédito. Aperfeiçoar o Judiciário é fazer principalmente com que os ministros do Supremo tenham uma nomeação mais adequada do que atualmente existe. São coisas importantes que as pessoas precisam levar em conta, porque senão nós vamos acabar dando um tiro no pé. Até a próxima!